Sou eu que me espondo nas noites, choro com a lua Sou eu que fico vagando a sua procura Meu coração é vagabundo e não te esqueceu, não, não E agora quem vai sofrer sou eu, sou eu Eu fico vagando nas ruas tentando encontrar Uma outra paixão que saiba me amar Não encontrei Sou eu que fico procurando, tentando te ver E este coração que só quer te querer Ai, 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 ai